E você já ouviu falar em vagem roxa, beterraba amarela ou uma abóbora que você come até com a casca? Esses são alguns dos produtos que foram apresentados no tour tecnológico da Cravil, realizado em Lontras. A cada ano é possível ver novidades no agro que acabam chamando a atenção das pessoas. Afinal, os produtos também passam por mudanças para se adequar ao mercado e buscar novos públicos. Durante o tour tecnológico da Cravil, foi possível ver algumas novidades, como, por exemplo, legumes de cores diferentes. Que tal uma beterraba amarela ou, quem sabe, uma vagem roxa? É que isso chama muito a atenção do consumidor, do consumidor final, em ter esses detalhes na sua alimentação, na sua casa, quando está fazendo. Chama a atenção, as crianças também se alimentam pelos olhos e vai chamando a atenção dessa alimentação, além de serem produtos saudáveis e altamente nutritivos. E quando se fala em abóboras, tem bastante novidades. Essa aqui é a abóbora suspiro, que você pode comer até a casca. Ela tem a forma de disco e tem a forma de suspiro. Então também, além de ser muito nutritiva e ser um material de alto sabor nosso, ela chama muita atenção. Além disso, ela pode ser comida com casca e tudo, esse material, tá? A pessoa de casa faz ela, trabalha ela, abre ela e come com casca e tudo. Um material altamente nutritivo e realmente chama muita atenção. Tem também as mini abóboras, que têm sido cada vez mais utilizadas na culinária. As minis hoje, elas chamam muita atenção dos grandes chefes de cozinha a nível de Brasil aí, por a sua praticidade de se trabalhar. As pessoas são famílias hoje menores também, além de ter um valor nutritivo muito bom. A pérola negra, por exemplo, esse material de alto sabor da linha da isla, ela, depois de pronta, ela tem o sabor de castanha. Então é um material muito diferenciado. E a minijack aí, você encontra em vários restaurantes hoje. Ela recheia ela, abre ela, recheia com carne, com camarão, com frango. E o material fica com sabor muito bom e o pessoal gosta muito disso. E que tal fazer um macarrão de vegetais? Isso já é possível e super rápido. Além de ser muito nutritivo esse material, ter uma beleza estética muito grande, chamar muita atenção, ela é muito rica nutritivamente. Então, o pessoal aí que está balanceando sua alimentação, fazendo uma alimentação diferenciada, esse é o material certo pelo valor nutricional que ela traz. Coloca ela no micro-ondas, abre ela primeiro, tira toda essa parte de sementes, coloca ela sete a oito minutos no micro-ondas, passa o garfo, ela fica um macarrão de vegetais com alto sabor. E o mais legal é que esses produtos podem ser cultivados, tanto em grandes áreas como em locais bem pequenos. A horta doméstica hoje pode fazer, você pode fazer até no apartamento, você pode fazer um vaso, coloca lá a parte nutricional, adubação no vaso, a parte de irrigação, planta a semente, conduz ela. Hortas domésticas hoje pode fazer, o pessoal de longa escala, esse material tem todas as aptidões necessárias para o mercado que nós encontramos. Essas, entre outras novidades, foram apresentadas no tour tecnológico da Cravil. Na verdade, a gente costuma dizer que o polo tecnológico, a operação dele é anual, a gente trabalha o ano todo. A gente só faz um remap dele, uma remoldura e faz o dia de campo, daí é para apresentar para o produtor. Portanto, toda a parte de trabalho e desenvolvimento dos testes que são feitos e ensaios aqui dentro, teve o ano 2021, 2022, a gente continua fazendo. Então, a quantidade de informação que tem aqui dentro é muito grande. A ideia da Cravil foi justamente pegar uma parte dessa informação, ou seja, enxugar o modelo do campo de 80 estandes que teria para próximo de 30 e daí sim, elincar as principais tecnologias e inovações que teriam e repassar esses dados e essas tecnologias para o grupo técnico. Obrigado. Obrigado.